Neste fim de semana, cerca de 1.900 estudantes participam da segunda etapa do Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas. Nós estamos aqui no Hospital Universitário de Brasília, um dos locais de prova. O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas foi criado pelos Ministérios da Educação e da Saúde para reconhecer os diplomas de medicina emitidos por instituições estrangeiras. O resultado deve ser divulgado em março. De Brasília, Carolina Beck. Obrigado.